As outras estrelas do show passam o dia neste curral, onde comem do bom e do melhor. Por dia, 5 quilos de ração e silagem de milho à vontade. O touro orgulho gostou da refeição. Farelo de trigo, milho, soja, sorgo, suplemento vitamínico, mineral e carboidrato. Tudo que um touro de rodeio precisa. Chegar até aqui não é para qualquer um, não. Para manter os músculos fortes, o treinamento nas fazendas é intenso. Os touros fazem exercício físico todo dia. Afinal, estes atletas precisam estar em boa forma para derrubar os peões. Vamos para um trote no redondel que a gente fala, que roda 20 minutos para a direita, no caso, 20 minutos para a esquerda. Com 30 centímetros de areia para não ter atrito no joelho. É um treinamento de musculação, que aqui temos atletas. Então, eles também têm a academia deles. Eles têm que estar preparados para vir apresentar no rodeio. 50 touros se revezam na arena. São três juízes. Um juiz julga touro, o outro julga competidor. E o touro, para dar mais pontos, ele tem que dar muita dificuldade para o competidor. Aquele touro que pula rodando, ele dá mais notas. Dificulta para o competidor. Aí as notas são altas. Enquanto o touro pula e roda, o peão precisa ficar oito segundos montado. E no fim de cada prova, os salva-vidas entram em cena. Vem! 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 De vez em que um touro pega a gente, joga para cima, ainda dá na gente uma esfregada no chão, né? Aí a pessoa gosta. Depois fica zoando lá, virou o tapete do touro, o touro pegou. Então é uma brincadeira assim, até gostosa. O público gosta muito do trabalho dos salva-vidas. Vestido com a roupa de gala dos rodeios, Wagner, o atual campeão em Pedro Leopoldo, se prepara para encarar um antigo desafeto, o touro pancadão de seis anos. Ele me derrubou o ano passado, no rodeio de dores. É um boi difícil de montar. E hoje nessa revanche, quem será que leva a melhor? Eu vou para cima dele, eu vou com gosto de revanche. Vai! 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 A montaria foi apenas uma demonstração, mas teve gostinho de vitória para a Wagner. Vem que você falou que ia levar a melhor. Falei que eu ia com gosto de revanche. O competidor que para num boi rodando contra a mão, é porque fez tudo certo, dentro do tempo certo. E graças a Deus, eu consegui obter esse bom desempenho. E graças a Deus, eu com medo de levar o botão. E agora eu vou falar sobre isso na câmera. E agora eu vou dizer um profundo. Vai comigo. Vai! 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 Vai!